Música Uma espécie pela qual eu tenho paixão. Ele é um bicho, é um bichinho lindo. É uma espécie de tatu pequena, que tem entre um quilo e um quilo e meio. É um animal que tem uma característica peculiar, que ele consegue se dobrar e praticamente ficar como uma bola. É um tipo de proteção contra predador, ele fica praticamente inacessível à maioria dos animais. Ele tem essa carapaça dura, onde ele se fecha praticamente e a maioria dos animais não consegue alcançar. Ainda existe muito esse hábito de caçar o tatu, nem tanto como uma caça de subsistência. A gente não pode ficar só se sensibilizar, achando que são pessoas que necessitam dessa proteína animal. É uma carne que, por ter pouco animal, está valendo muito. Então isso, as pessoas vão e retiram esse animal da natureza. Muitas vezes fêmeas que estão com os filhotes na toca. Infelizmente, nesses últimos 10 anos, ele vem sofrendo uma pressão de caça e de problema com desmatamento. Então essa espécie, ela está num grau de ameaça muito grande. Ele já é há bastante tempo considerado ameaçado e atualmente ele está na categoria que a gente chama em perigo. Em perigo está quase a um passo da extinção. Nós temos poucos dados ecológicos dessa espécie. Nós precisamos ampliar as informações sobre essa espécie. Qual que é o ciclo reprodutivo do tatu-bola? A gente não sabe quantos filhotes dão a cada ano, há quanto tempo eles dão filhotes. São as questões de pesquisa que são extremamente fundamentais para propor estratégia de conservação. O projeto de conservação do tatu-bola é com o objetivo de reduzir o risco de extinção do tatu-bola, envolvendo pesquisa, ações de proteção de áreas, envolvendo o trabalho com as comunidades, trabalho de educação ambiental e de busca de novas áreas para a conservação e proteção da caatinga. Para nós o tatu-bola é uma grande bandeira, é um grande porta-voz, um embaixador da necessidade de se cuidar e se preservar a caatinga. A espécie guarda-chuva, ou seja, o tatu-bola que vai proteger outras espécies. A espécie guarda-chuva, ou seja, o tatu-bola que vai proteger outras espécies.